Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercaladas, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 12 mais 1. Então, primeiramente, eu vou fazer 12, mais 12, mais 12, mais 12, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou fazer primeiramente uma carreira de base, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, para virar. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, aqui na quinta correntinha, um ponto alto, uma correntinha, aqui um ponto alto, uma correntinha. 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto baixo, aqui no seguinte, 2, 3, 4, e 5. Uma correntinha, 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha. Novamente, mais um ponto alto, uma correntinha. E aqui, novamente, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um leque de 5 pontos altos, separado com uma correntinha, tá? Uma correntinha, agora é só repetir. Pulo, 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto baixo. Aqui no seguinte, 2, 3, 4, e aqui 5. Faço uma correntinha, pulo, 1, 2, 3, aqui no último, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Da mesma forma que eu começo, eu termino. Então, a primeira carreira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar. Então, aqui nesse primeiro espaço, dois pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou segurar aqui, e vou fazer mais uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui na primeira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, tá? Então, agora eu vou trabalhar aqui no leque. Então, aqui eu pulo o primeiro espaço, aqui no segundo, dois pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no próximo espaço, vou repetir, dois pontos altos, fechados juntos, tá? Então, agora é só repetir. Uma, duas, três correntinhas, segura aqui, e faço mais uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui, eu pulo o primeiro espaço, bem aqui no último, e faço dois pontos altos, fechados juntos. Uma, duas correntinhas. Vou dar duas laçadas aqui, uma, duas, aqui na terceira correntinha, um ponto alto duplo. Ok? Vai ficar assim. Segunda carreira, uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui no picô. Então, aqui no picô, eu vou fazer o leque de um ponto alto, uma correntinha. Aqui, dois, uma correntinha, três, uma correntinha, quatro, uma correntinha, e aqui, cinco pontos altos, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Então, agora, é só repetir. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no picô, eu faço o leque. Um ponto alto, uma correntinha, dois, uma correntinha, três, uma correntinha, quatro, uma correntinha, e cinco pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou pular um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Ok? Então, agora eu vou fazer a primeira carreira, só que intercalado, tá? Então, eu vou fazer só o começo aqui, tá bom? Então, aqui eu vou começar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, aí eu seguro aqui, e faço mais uma, duas, três correntinhas. Aqui eu fecho um picô com um ponto baixíssimo, ok? Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui é a mesma coisa, ó, pulo o primeiro espaço, no espaço seguinte eu faço dois pontos altos, fechados juntos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E no próximo espaço é só repetir. Então, da mesma forma que eu fiz, é só fazer igual, tá? Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês como terminar. Então, aqui, para terminar, uma, duas, três correntinhas. Vou dar uma, duas, três, quatro laçadas aqui no ponto baixo. Vou tirar aqui de dois em dois. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito que eu comecei aqui, ó, esse ponto de base, tá? Mas, fazendo aqui a segunda carreira, tá bom? Então, uma, duas, três e quatro correntinhas. Vou virar, então, aqui no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, tá? Uma, duas, três correntinhas, aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, aqui no picô, eu faço o leque. Ok? Então, aqui, para terminar, uma, duas, três correntinhas. Eu vou vir aqui nesse picôzinho, tá? E faço a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. Ok? Então, agora, é só repetir a primeira carreira, tá? Então, aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui nesse primeiro espaço, dois pontos altos fechados juntos. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, segura aqui, faço mais uma, duas, três, quatro. Aqui eu fecho o picô com um ponto baixíssimo e faço mais três correntinhas, tá? Então, aqui eu pulo o primeiro espaço, no espaço seguinte, dois pontos altos fechados juntos. E assim eu vou. Então, é só repetir essa carreira e as demais. Então, olha só como ficou bem lindinho esse ponto. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! Obrigada, beijos.